A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz aqui na Rádio Transcendental Estamos no nosso 21º programa E é com muita alegria, quem estiver me ouvindo, com muita satisfação, que eu compartilho alguns conhecimentos Tanto dos meus estudos, na área do desenvolvimento humano, na área da psicologia, na área das terapias holísticas complementares Terapias integrativas, eu sou terapeuta alquimista, trabalho com terapias bioenergéticas Tenho pós-graduação em desenvolvimento humano Sou terapeuta avançada do sistema Joel Aleixo, que trabalha com florais Florais é mais uma ferramenta que faz parte da medicina integrativa, complementar Meu nome é Priscila Ditts, eu atendo presencialmente em São Paulo Atendo online também para todo o Brasil Tem algumas técnicas, gente, que eu consigo atender online Algumas técnicas somente presencialmente E eu acabo usando um conjunto de técnicas, né? Para a gente cuidar da saúde emocional, do equilíbrio emocional Eu atendo pessoas com diversas situações Pode ser um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, um momento de estresse, cansaço Um momento de depressão, ansiedade, enfim, bloqueios Bloqueios na área dos relacionamentos, bloqueios familiares Sabe quando a gente sente aquele padrão repetitivo? Parece que a gente sai de um relacionamento e entra no outro E parece que as coisas não movimentam Algumas inseguranças, parece que mesmo a gente vai passando o tempo A gente não consegue se libertar dessas inseguranças A gente às vezes quer se libertar de algum vício e não consegue Então a gente trabalha com técnicas alquímicas, né? Principalmente são os florais alquímicos que vai fazer esse mergulho interior Fazer essa alquimia interior Eu uso muitas ferramentas, todas as ferramentas que eu trabalho, gente É pra fazer o mergulho dentro da própria personalidade É um processo terapêutico individual, né? Eu não faço trabalhos em grupos Por quê? Porque cada pessoa é única Cada pessoa que a gente analisa Cada histórico de vida Cada forma de somatizar os sentimentos Cada forma de manifestar no seu físico Um estresse, uma ansiedade Cada pessoa manifesta de uma forma, né? Cada pessoa é única O seu conjunto, né? A sua física, o seu mental É muito particular Então o tratamento precisa ser individual Único Cada fórmula que eu preparo também é única Então todo encontro, né? Toda consulta é uma fórmula diferente Não existe uma fórmula igual a outra As pessoas que já passam em atendimento comigo Sabem que realmente são fórmulas específicas pro momento, né gente? Porque amanhã a gente já é outra pessoa A gente já não é mais igual à pessoa que a gente foi hoje Então o floral, ele é pra aquele momento Considerando todos os aspectos que você tá trazendo naquele momento Medo, insegurança, memórias que a gente traz até o momento E aí a gente prepara fórmulas específicas pra isso Então estamos aqui, né? Nesse programa na Rádio Transcendental Semanalmente trazendo o quê? A gente traz temas, né? Que eu observo nos atendimentos Que eu observo nas pessoas que eu atendo E que com certeza a gente tá vendo um crescimento Nos casos, né? Nos casos de atendimento A gente vê a necessidade dessa alquimia interior Desse autoconhecimento Da gente buscar o bem-estar mental, emocional Buscar a gente se equilibrar, né gente? Porque o dia a dia não tá fácil pra ninguém A gente percebe um excesso de informação Um excesso de cansaço Um desgaste emocional muito grande Cada vez mais E aí a gente precisa repor as nossas energias É daí que a gente vai conseguir ter um equilíbrio emocional Ter um bem-estar mental, físico Pra gente conseguir lidar com as situações do dia a dia A gente tendo mais consciência da gente mesmo Consciência das nossas limitações Das nossas forças também Das nossas potencialidades Por isso que eu uso o mapa natal como uma ferramenta também Assim como Jung utilizou E outros na área da psicanálise Então assim, a gente usa como ferramenta de autoconhecimento Os terapeutas alquimistas usam como ferramenta de autoconhecimento É diferente de um uso na linha da astrologia Como eu sempre digo Então eu não me considero astróloga por usar o mapa Eu me considero uma terapeuta Buscando, ajudando a pessoa a se compreender melhor A se autoconhecer melhor A realmente fazer um mergulho na sua essência Tá bom? Então hoje o nosso tema A gente vai falar sobre perdas emocionais Por quê? Porque eu tenho atendido muitas pessoas Que vêm com vários tipos de perdas Pode ser a perda de uma pessoa Um ente querido que faleceu Mas também tem as perdas emocionais do dia a dia A gente observa bastante As pessoas que têm um conflito com algum amigo Têm uma discussão com um namorado Com um esposo Com um filho Com um pai, uma mãe Então as perdas emocionais A gente convive com essas perdas diariamente Não é algo esporádico E a perda, o que acontece? Se a gente for analisar no campo da psicossomática O próprio nome já diz É uma perda emocional Então a gente enfraquece o nosso sistema Quando a gente vive isso E quando a gente continua alimentando isso no nosso mental Então é uma perda Então a gente enfraquece Como eu sempre digo A gente tem a imunidade A imunidade física E temos a nossa imunidade emocional A nossa imunidade energética Então quando a gente está com um enfraquecimento Dentro do nosso campo emocional A gente adoece Então cada perda que a gente tem Ao longo das nossas experiências As perdas emocionais Vão enfraquecendo esse nosso sistema Vai enfraquecendo, vai enfraquecendo A gente vai perdendo energia E aí a gente adoece A gente se sente fraco Se sente cansado Vai se sentindo desmotivado Sem energia Sem criatividade Sem novas ideias Tudo isso, gente Já são sintomas De perdas emocionais Que a gente está tendo Alguma perda emocional Que a gente não está conseguindo repor E é isso também Que eu trato bastante em terapia A reposição Das nossas perdas Que a gente acaba vivendo Todos os dias Então vamos refletir juntos Esse tema hoje Sobre as perdas Mas antes disso Vamos fazer o sorteio Do nosso floral Para a gente ver O que vem Do floral alquímico Eu trouxe um floral hoje Que fala justamente Sobre perdas É um floral alquímico Que eu trato Que eu tenho No meu sistema De tratamento Falando um pouquinho Do sistema É um dos mais completos Que eu conheço atualmente São 348 essências Eu tenho formação Em vários sistemas florais Mas esse sistema Dos florais alquímicos São os florais alquímicos Joel Aleixo É o mais completo Que eu tive conhecimento Até o momento São muitas essências Então a gente acaba Conseguindo Uma gama muito grande Uma fórmula Muito completa Para tratar Várias questões Numa mesma fórmula Essa é a diferença A gente consegue Fazer um apanhado geral Então é um floral Muito mais enriquecido Muito mais fortalecido A gente trabalha Com minerais também Então por isso Que é alquímico A gente usa flores Minerais Própolis De alea real Faz realmente Uma grande panaceia Para trazer o que tem De melhor Da natureza Para a nossa essência Para o nosso crescimento E para o nosso fortalecimento Então vamos refletir junto O floral De hoje A gente vai falar então Do floral da saudade É uma flor Que chama saudade E o floral alquímico Dessa flor Ele vai atuar Na integração Principalmente Do nosso chacra cardíaco Então toda essa região Do nosso campo Humeral Ele vai estimular A consciência Para que A gente se permita Assumir Mais responsabilidade Sobre o nosso próprio caminho Combater a tendência De a gente culpar Os outros Ficar procurando culpa No mundo externo Por nossas falhas Por nossos erros Por nossas limitações Por nossas incapacidades Ou simplesmente Por algo De errado Que está acontecendo Na nossa vida Então para a gente Conseguir superar O que esse floral Traz de reflexão E quando a gente Toma isso A gente vai refletindo Durante o mês inteiro O que esse floral Traz Gente Quando a gente tem Uma crença limitante Quando a gente tem Uma situação real Não só crença Uma situação real Limitante Que a gente acha Que é um karma Que a gente acha Que é uma limitação De vida Que tem algumas pessoas Que acreditam Em castigos Eu não acredito Em castigo Eu não acredito Em pecado Eu acredito Que nós vivemos Um universo De merecimento Nós vivemos Um universo Onde a gente Onde impera A lei da ação E reação Então se eu tenho Ações positivas Eu vou colher Frutos positivos Se eu tenho Ações negativas Colherei frutos negativos Nós vivemos Um universo De causa e efeito Então é o universo Gente É matemático É cósmico Enfim As leis São perfeitas Então Não acredito Em pecado Não acredito Em karma Eu acredito Em Ação e reação Então para toda ação Positiva Teremos Um efeito positivo E esse floral Saudade Ele trabalha Essa consciência Para a gente Para a gente Ter consciência De que se a gente Está vivendo Um momento Difícil Um momento Limitante Um momento De sofrimento Existiu uma causa Existiu uma raiz Para a gente Estar passando Por isso A gente precisa Se fortalecer Para que isso Para que a gente Não adoeça Passando por essa Situação Então gente A terapia alquímica Que é a minha Principal abordagem Terapêutica Ela vem realmente Trazer Esse conhecimento Da antiga alquimia Trazendo dentro Da prática terapêutica A questão de Elevar A nossa consciência Promover Uma autotransformação Transformar Aquele nosso lado Sombra Trazer luz Para a nossa consciência É um processo Muito cuidadoso Tá Então eu vejo Eu até conversei Recentemente Com algumas pessoas Eu vejo Alguns Alguns Workshops Algumas imersões Que acabam Mexendo Profundamente No nosso Emocional Só que Precisa ter Um cuidado Gente Precisa ter Uma abordagem Precisa ter Uma continuidade Esses processos De imersão Que mexem Emocional Porque as vezes Você vai participar De um workshop De um final de semana E é como se Abrisse Escancarasse Uma ferida E essa ferida Não se fechasse Né Então você escancar Aquela ferida Coloca um monte De coisa Para fora Naquele Naquela vivência Naquele workshop E isso não é fechado Isso não é tratado E aí a gente Continua com o problema Nas nossas mãos Então por isso Que o processo Terapêutico Alquímico Gente É um processo Terapêutico Por isso que Eu digo Sempre Não é um Substituto De nenhum Tratamento Médico Não é um Substituto De nenhuma Terapia Convencional É uma Terapia Complementar Um processo Terapêutico Que é Nós temos O atendimento Mensal Por exemplo Não é um Atendimento Semanal É totalmente Diferente E dentro Desse processo Terapêutico A gente vai Tomando Consciência Das nossas Limitações Dos nossos Defeitos Das nossas Fraquezas Vamos tomando Consciência Das nossas Forças Das nossas Qualidades Realmente Um mergulho Profundo E isso Gente Não se faz Em um dia Um final de semana Um mês Dois meses É um Process Um processo Contínuo E constante Mas eu tenho Clientes Que às vezes Começa o Atendimento Em uma Semana Me manda Mensagem Nossa Priscila Estou me Sentindo Tão Bem E eu Tenho Relatos Muito Rápidos Da pessoa Já se Sentir Equilibrada Em tão Pouco Tempo Então vai De pessoa Para pessoa Cada Pessoa É única Bom Então antes De começar O nosso Tema Eu vou Deixar Só meus Contatos Que eu Sou a Priscila Dites Como eu Já falei No início Meu Whatsapp É 11 9 7969 9214 9 7969 9214 E Meu Instagram Priscila Dites Se escreve Dietz Priscila Dites Meu blog É Priscila Dites .blogspot.com Tá bom Gente Quem quiser Saber mais É só Entrar em Contato Comigo Diretamente Pelo Meu Whatsapp Assim Que possível Eu vou Respondendo Todas As Mensagens Tá Bom Então Vamos Focar Hoje Nas Perdas A gente Já está Falando De Perdas Desde Da Hora Do Floral Saudade Né Gente Quem nunca Sentiu Uma Saudade Quem nunca Sentiu Esse Sentimento Assim Profundo Né Então Eu até Postei Essa semana No meu Instagram Uma mensagem Que fala Assim A vida intermitência Intermitência A palavra Intermitente É Uma Adjetivo Né Que Quer dizer Que Sempre Ocorre Interrupções Que Cessa Recomeça Por Intervalos É Um Movimento Constante De Começo E Fim Começo E Recomeço Na verdade Né É O Começo O Fim E O Recomeço Então É Uma Questão Cíclica Né A gente Aprender A lidar Com essa Lei Universal É Um Grande Exercício De Fortalecimento Interior Eu atendo Muitas Pessoas Na terapia Que sofrem Com esses Movimentos Né Gente Por isso Que eu estou Trazendo Esse Tema As Pessoas Sofrem Com as Inconstâncias Da Vida Com os Rompimentos Com as Mudanças Bruscas Com as Mudanças Repentinas Mas Também A gente Acaba Vendo Que a A gente Aprende Muito Eu atendi Uma Paciente Essa Semana Que ela Disse Que olha Priscila Eu terminei Quer dizer A pessoa Terminou O relacionamento Comigo E só Agora Dois Meses Depois Do Término Eu estou Conseguindo Reconhecer E também Através Da Terapia Agradeço Muito Eu estou Conseguindo Ter a Consciência De que Foi o Melhor Para Mim O Término Na Verdade No Começo A pessoa Entendia Que era O Fim Do Mundo E Depois Ela Percebeu Com A Sua Própria Clareza A Sua Consciência De que Foi o Melhor Caminho Que foi Tomado Então Aquela História A Males Que Vem Para Bem Isso É Uma Frase Que a Gente Não Deve Esquecer As vezes A Gente está Numa Situação Que A gente Pensa Que É Um Grande Mal Um Mas na Verdade Aquilo Vai Te Abrir Novas Portas Para Um Novo Começo Novo Recomeço Novas Oportunidades Né Então Em Muitos Momentos Precisamos De Um Apoio De Um Fortalecimento Emocional Né O Fato Gente É Que Na Vida Nada É Permanente Né É Um Constante Movimento É Um Começo Recomeço Não Tem Isso Não Tem Fim A A Gente Tem Que A Lidar Com Isso E Aí Tem Aquela Frase Também Do Al-Missata Que Foi A Publicação Que Eu Fiz Que Fala Assim Todo Mundo Ama Um Dia Todo Mundo Chora Um Dia Chega No Outro Vai Embora E A Vida É Isso Né Muitas Vezes Na Vida É Preciso Enfrentar A Perda De Um Objeto De Uma Pessoa Amada Situações Como Essa Acontecem Desde Desde Quando A Gente Tem Os Nossas Primeiras Lembranças Né Gente Na Primeira Infância No Primeiro Setênio 0 a 7 Anos Quando Por Por Exemplo Uma Criança Perde Um Brinquedo Quando A Brinquedo Favorito Quando Ainda Beber A Gente Tem Que Passar Pelo Desmame Né Quando A Gente Vivencia Aquela Perda Do Contato Com A Mãe Depois A Aprender A Andar Sozinhos Então A Gente Perde Aquele Cuidado E Assim A Gente Vai Crescendo Entra Na Fase Adulta Um Período Em Que A Perda Passa Por Um Processo De Ressignificação E Na Fase Adulta A Gente Sente Ainda Mais As Perdas As Perdas Ficam Ainda Mais Dolorosas Né Gente Então É Por Isso Que Na Fase Adulta Eu Sempre Falo Principalmente Gente Depois Dos 23 Dos 28 Anos Pra Frente Quem Tem 28 Anos Pra Frente Começa A Perceber Que As Perdas Ficam Mais Dolorosas A Gente Fica Com Mais Dificuldade De Se Recompor De Uma Perda Então Não É Só O Metabolismo Que Fica Mais Lento Não É Só A Parte Física Olha Só Como Está Tudo Interligado Não É Só A Parte Física Que Fica Mais Lenta O Nosso Metabolismo Emocional Também Fica Mais Lento Então Nosso Metabolismo Físico Fica Mais Lento Para Digerir Os Alimentos Mas O Nosso Metabolismo Emocional Também Gente É Por Isso Que Muitas Vezes A gente Vai Buscar Uma ajuda Buscar Uma Terapia Buscar Depois Que A Deus E Graças As Mães Que Trazem As Crianças Para Se Tratar Eu Atendo Várias Crianças Tem Florais Específicos Para As Crianças Então Que Bom Que Bom Que Estamos Tendo Cada Vez Mais Consciência Que Precisamos Fortalecer O Nosso Campo Emocional Não Só Fortalecer O Nosso Físico Mas Nosso Emocional Também Então Gente independente Da Idade Do Gênero Da Raça Da Classe Social Essa Trajetória Que A Perceber As Perdas É Comum A Todos Então É Preciso A Gente Lidar Com A Presença Do Sofrimento Que Em Muitos Casos É Tão Intenso Que O Sujeito Não Sabe Como Se Comportar E Muitas Vezes A Gente Não Consegue Parar Como É Que Para Um Sofrimento Gente Qual É A Fórmula Mágica Para A Gente Parar De Sofrer Alguém Tem Essa Fórmula Não Temos A Boa Notícia Olha Só É Que Há Maneiras De A Gente Lidar Com Essas Perdas Existem Existem Caminhos Gente Tratamentos Que Auxiliam Nesses Momentos E Aí Existem Formas Que A Gente Pode Tornar Isso Menos Doloroso Eu Vou Trazer Aqui Algumas Dicas Algumas Sugestões Mas Quando Eu Estou Tratando Dentro Da Terapia Eu Vou Usando Outras Ferramentas Não Só A Palavra Porque A Palavra A Gente Pode Ler Mil Livros Ouvir 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 Mil Palestras Ouvir Mil Programas De Rádios Como Esse Mas As Vezes A Gente Precisa De Um Impulso A Mais Então Eu Digo Que O Floral É Isso O Floral Ele É Esse Impulso A Mais O Floral Ele Ajuda A Florar Aquilo Que Está Adormecido Então Às vezes A gente Sabe Que Tem Que Mudar A 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 Parece Que Falta Algo Então É Isso Que A Tenta Fazer No Processo Terapêutico Alquímico Fazer Essa Química Funcionar Dentro Da Gente Fazer Realmente Essa Alquimia Interior Então O Primeiro Passo A Primeira Dica Que Eu Vou Trazer Aqui Hoje É A passo é você entender. Às vezes, gente, para a gente compreender o que está acontecendo, é por isso que a gente precisa de uma ajuda. A terapia não é um amigo, não é um parente, a terapia é um profissional que vai trazer uma visão profissional daquilo que você está sentindo, da forma mais equilibrada possível e profissional possível, gente, é totalmente diferente. É muito importante a gente saber o que acontece com a pessoa que está sofrendo. Quais são os aspectos que estão psíquicos, os aspectos mais profundos? Qual foi o tipo de perda? Em que fase nós estamos? Que fase da vida? Qual idade nós estamos? Tudo isso influencia. Como é que a gente está no nosso ambiente profissional, pessoal, familiar? O Freud definiu o luto. O Freud fez uma definição do luto que, resumidamente, nesse período, o sujeito perde um objeto com o qual ele mantinha uma relação de amor. Pode ser uma pessoa, pode ser um amigo, um ex-namorado, pode ser até um objeto mesmo, gente. Pode ser um carro, a gente não julga sentimentos. Cada um tem o seu sentimento. Pode ser uma mudança de cidade, pode ser uma mudança de estilo de vida, não importa. O importante é que, para o Freud, esse luto é diferente de uma melancolia. Porque é comum que as pessoas confundam melancolia com essa perda emocional mais profunda, uma tristeza. Então, gente, a gente confunde muito nossos sentimentos. Então, às vezes, a gente precisa dessa clareza, desse esclarecimento mais amparado, para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a gente, para a gente conseguir tratar de fato. Então, a gente vai fazer um breve intervalino e voltamos no próximo bloco, dando continuidade as dicas, para a gente lidar com as nossas perdas emocionais, compreender de uma forma mais profunda. Então, estou compartilhando com vocês aqui a experiência do consultório mesmo e também estudos, que a gente vai se aprofundando. E espero que realmente contribua para algum momento da sua vida, que às vezes a gente escuta uma palavra de uma pessoa e faz toda a diferença. Então, às vezes, você já ouviu o que eu falei várias vezes, mas às vezes, nesse momento, você está no momento certo, na hora certa, ouvindo esse áudio no momento certo. E é essa a minha gratidão por estar fazendo esse trabalho, por estar deixando essa contribuição. Muito obrigada e até o próximo bloco. Rádio Transcendental Telefone 113892-3197 Transcendental A Rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dias Terapeuta holística e alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 113892-3197 Olá pessoal, então estamos de volta aqui no nosso programa Momento Luz Programa, o vigésimo primeiro programa, estamos no segundo bloco, né? E a gente está falando hoje sobre as perdas emocionais Então, gente, eu sou a Priscila Dias, terapeuta, alquimista, terapeuta bioenergética Com várias formações terapêuticas, holísticas, complementares Tenho pós-graduação em desenvolvimento humano Enfim Tudo isso, para falar para vocês assim Quando eu atendo uma outra pessoa Eu dou o meu melhor Eu busco Trazer para aquele momento O melhor Para ajudar a pessoa naquele momento que ela está passando Nesse caminho terapêutico que ela está escolhendo Eu sempre falo, gente, o importante na terapia é você confiar Em si mesmo Confiar no profissional que você está escolhendo Confiar no tratamento que você está escolhendo Por isso se informe bastante, pesquise bastante, questione bastante, tá bom? E mesmo que você se decepcione com algum processo terapêutico Ou com algum terapeuta Eu escuto pessoas que falam Nossa, eu cansei de psicólogo Gente, não vamos generalizar Existem pessoas e pessoas Nós somos oito bilhões de pessoas no mundo no momento Então se você cansou Ou se você se decepcionou Com dez pessoas Ou dez profissionais Tem muito Tem muito mais profissional À frente Que pode te ajudar Que não perca as esperanças É sempre isso que eu comento Então, gente, a gente está falando de perdas Então eu tive assim uma Eu tive um feedback essa semana Assim Que eu fiquei assim Muito feliz Vou compartilhar com vocês Eu fiquei muito feliz mesmo Então, assim A gente faz a limpeza, né? Da questão do pai Da questão da mãe A gente tem protocolos De florais específicos pra isso E a gente faz essa limpeza de memórias A gente chama simbolicamente De serpente do pai Serpente da mãe Ah, por que essa questão de serpente? Porque tem a ver com os alquimistas? Não, gente A serpente Até o símbolo da medicina O caduceu da medicina São duas Serpentes Serpente tem a ver com o que? Com veneno O veneno tem a ver com o que? Também tem a ver com o antídoto Com cura Então o veneno depende Da quantidade, né? Que a gente toma Às vezes ele pode ser uma cura Enfim Tem toda essa simbologia por trás Então quando a gente está falando de serpentes A gente está falando do DNA Da mãe E do DNA do pai Tudo que a gente traz de memória Todo esse histórico de vida Toda essa ancestralidade Que a gente traz no nosso DNA Vejam bem Ancestralidade, gente A gente traz E a gente trata isso No processo terapêutico alquímico Tá? Então Eu tive um feedback maravilhoso De uma paciente Que me mandou uma mensagem Falando Priscila Eu estou Assim Maravilhada Porque depois de muitos E muitos anos Meu pai me abraçou E falou Eu te amo, filha Então pra vocês terem ideia Essa cliente Ela tem por volta de Próximo Por volta dos 50 anos 55 anos Nessa faixa Entre 50 e 55 E ela não lembra A última vez Que o pai dela falou Eu te amo E o pai dela falou Durante o tratamento Da limpeza da serpente Do pai Gente É assim Essa é a minha gratidão Por contribuir Nesse processo Que é dela Eu falo sempre O processo terapêutico alquímico É da pessoa Pertence A pessoa É único Individual Bom E falando de perdas Emocionais O que acontece O que esse exemplo Tem a ver Olha só Ela tinha a sensação De perda do pai Em vida Quantas pessoas Quantas vezes a gente Não sentiu isso Gente A gente perdeu A nossa mãe Em vida A gente perdeu O nosso pai O nosso pai Tá ali vivo A gente mora Com o nosso pai Com a nossa mãe E mesmo assim A gente sente Uma distância enorme Do nosso pai Da nossa mãe Já perdemos É uma perda emocional Viva Tem a pessoa Que perde Quando o pai E a mãe morre A gente às vezes Sente essa perda É muito mais doloroso Eu posso dizer assim Afirmar Por experiência De atendimento Por experiência De vida Que é muito mais doloroso Você sentir A perda Do seu pai Ele vivo Do que você Sentir uma perda Realmente real Que a pessoa Realmente Faleceu Então olha só Que resgate Fantástico Que ela Que ela Vivenciou O pai dela Abraçou Eu te amo Filha É esse o propósito Gente É a gente Transcender A gente se abrir Pro novo Se abrir Pra mudança Enfim Como a gente Tava falando No primeiro bloco A gente tava falando Da questão do luto Que a teoria Freudiana Traz que o luto Melancolia São bem diferentes E a gente Acaba confundindo Então Se a gente For parar Pra analisar Num primeiro estágio O primeiro É um estágio Transitório Na nossa vida A gente Acaba perdendo Uma coisa Que a gente Gosta E aí A gente Acaba passando Pro segundo estágio Que é Já a questão Da gente Sentir Quando a gente Tem algo Extraviado Algo que a gente Ama Se extravia Ou alguém Tira da gente A gente tem a sensação De que alguém Tirou algo Da gente Isso vem Da nossa Primeira infância Né gente Então esse luto Essa sensação De luto Quando a gente Sente Hoje Na verdade A gente está Trazendo Uma memória Que está lá No inconsciente De anos E anos Entendeu gente Então assim Na hora que você Sente uma perda De um namoro Se você já Passou por cinco Namoros Você está sentindo Nesse quinto Namoro Você volta A sentir Todas as últimas Quatro perdas Percebe que Quando a gente Vai envelhecendo Por isso Que a perda Vai ficando Mais forte Se a gente Não trata De uma forma Adequada Essa perda Vai ficando Mais profunda E mais pesada Mais densa Né Olha só Então assim Em todos os momentos Gente O que que acontece A tristeza Que abate A gente Acaba modificando O nosso quadro Acaba até modificando A nossa Estrutura física A nossa saúde Né A gente precisa o que? Buscar um posicionamento Diante disso Pra gente resolver Esse momento De tristeza E quanto mais tristeza A gente acumulou Ao longo da vida Mais difícil é Tá Então Continuando as dicas Eu falei uma dica No primeiro bloco Vamos continuar as dicas Então assim Primeiro ponto Se você tá sentindo Esse momento De profunda tristeza Luto Melancolia Perda emocional Não se isole Converse com alguém Sobre isso Né A chave Pra recuperação Dessas perdas Muitas vezes É a gente falar A gente colocar Isso pra fora Então por isso gente Que antes de mais nada É a gente Precisa evitar Evitar o isolamento Evitar É Ficar A pessoa normalmente Quer ficar sozinha Não quero falar com ninguém Ah eu não quero tocar Nesse assunto Ah eu não quero cutucar A ferida E aí as pessoas em volta Também não sabem Como tocar no assunto Se toca Se não toca Então gente É Se você percebe Que tem alguém Nesse estado de isolamento E não quer conversar E não quer conversar com ninguém Qual é o melhor caminho Gente Um processo terapêutico Antes que isso Se torne pesado demais Né Tanto pra pessoa Quanto pra família Então é preciso Cicatrização Quando a gente tem uma ferida Eu falo muito Das feridas emocionais Então quando a gente tem Uma ferida emocional A gente tem que buscar Cicatrização Ah existe Qual é a fórmula mágica Da cicatrização Não tem gente Cada pessoa é única Eu atendo cada pessoa De uma forma Única E individual Né Por quê? Porque cada pessoa Vai cicatrizar de uma forma Cada pessoa vai se ferir De uma forma diferente Né Uma outra dica Enfrente Enfrente a situação É um outro caminho Muito importante É É a gente Enfrentar a situação Compreender O que a gente está sentindo Se existe culpa Por trás desse sentimento Por quê gente? Porque na maioria das vezes O que que acontece? A pessoa em sofrimento Ela tende a se sentir Responsável Por aquilo que aconteceu Né Então aí a gente Começa a entrar Num campo Do mental Da gente criar No campo realmente Da fantasia Né A gente acaba criando O que é real O que não é real O que foi que aconteceu O que não foi que aconteceu Essa semana Também eu atendi Uma paciente Que ela falava assim Olha Priscila Eu acho Que o meu pai Outra cliente Eu acho Que o meu pai Ele não quer Falar comigo Eu falei Ele disse isso Pra você? Ou você acha Que ele não quer? Não, não Ele nunca me disse isso Mas eu acho Que ele não quer Teve outro cliente Também Que Filho de pais Separados Os pais Se separaram Quando ele tinha Nove anos E ele trouxe A mesma queixa Ele não fala Com o pai Há dez anos Né E ele é um Rapaz jovem Tem vinte e poucos anos Ele não fala Com o pai Há dez anos E eu perguntei Você sente vontade De falar com o seu pai? Ele falou Sinto E eu falei Por que que você Não procura o seu pai? E ele falou Porque eu acho Que ele não quer Falar comigo Olha só gente Eu acho Que ele não quer Falar comigo Um outro ponto Essencial Que ele falou Eu acho Que ele acha Olha Eu acho Que o meu pai Acha Que eu fui O culpado Da separação dele Com a minha mãe Então olha só Que campo Que a gente está Gente E assim Essa pessoa Viveu com esse pensamento Durante dez anos Achando que ele é o culpado Pela separação dos pais Então às vezes um amigo Um parente Uma tia Nunca vai Pode até falar isso pra ele Mas não cai a ficha Pra pessoa Gente E caiu a ficha pra ele No momento Que eu como Terapeuta Um papel ali De ajudar ele Organizar o emocional dele Ele compreendeu isso Depois de dez anos Gente Então olha a importância De um trabalho desse Assim Pra pessoa Olha a libertação Que a pessoa sente Então ele conseguiu Se libertar Ali Não é que conseguiu já Ali é o começo Da libertação Da culpa É o começo De ele ter a consciência De distinguir o real Do não real Então esse é um outro Um outro ponto Pra gente observar Outra dica Gente Quando você estiver Sentindo sofrimento Dor Tristeza Perda Mágoa Não conteste Os seus sentimentos Né Às vezes a gente Fica numa luta interior Num turbilhão De sentimentos E a gente Fica contestando A gente Fica lutando Ai eu não queria Mais sentir isso Eu tô sentindo isso Gente Sentir Pensar Falar Analisar Compreender Entender Todos esses verbos Fazem parte Do processo De cura Fazem parte Desse processo Portanto Gente É essencial Não reprimir Não reprimir Os sentimentos Quando a gente fala Não contestar É não reprimir Não negar O que você tá sentindo Entende? Né Tem gente Sabe Às vezes a gente Ouve coisas assim Do tipo Ai Você ainda tá sentindo isso? Nossa Você ainda tá pensando nele? Ai Sai dessa Gente Esses conselhos ajudam? Quem já passou por isso? Vamos fazer uma reflexão? Ajuda Em alguma coisa? Não Então assim Precisamos Compreender Né Analisar Né Entender Principalmente Situações Muito traumáticas Situações Amarguradas Quando a gente Sente incapaz Né Aquela sensação De impotência De incapacidade A gente precisa A gente analisar O que tá acontecendo Compreender O sentimento Compreender Os nossos sentimentos Interpretar E não Negar E jogar Pra debaixo Do tapete Né gente Não é isso É a gente É a gente É a gente realmente Fazer esse mergulho E compreender isso Pra gente Começar A realmente Sentir essa libertação Sentir esse processo De cura Né O começo Da verdadeira Cura emocional Tá gente Então gente Quando a gente Experimenta Perdas significativas Né Como a morte Um amor Um amor que a gente Não consegue realizar Né Um amor Frustrado Uma amizade Que termina A gente sente Aquela sensação De indefesa De vazio De tristeza Pode vir Outros sentimentos Como raiva Pode vir medo Pode vir assim Um bloqueio Ah eu não quero mais Me relacionar com ninguém E a gente Tá num processo De que? A gente tá num processo De reclusão De negar O emocional Nós somos seres Que vivem Somos motivados Somos motivacionais Né gente Nós somos o que? Motivacionais Nós somos movidos Pela emoção Nós somos motivacionais Esse é o significado Então nós somos emotivos Então Nós não podemos Negar os sentimentos Negar Negar as emoções Reprimir as emoções Nós temos que compreendê-las Tratar Tratá-las Buscar A cura Né Um outro Uma outra dica Que eu vou trazer pra vocês hoje É respeitar o nosso ritmo Nosso ritmo da perda Tá Respeitar o ritmo Pra gente superar Essa perda Então cada um Lida com a perda De uma forma De acordo com o seu próprio ritmo Sua maneira particular Né Então Não acelere Compreenda qual é o seu ritmo Né Compreenda Qual é o seu tempo Né Não Não se compare com os outros Não crie cobranças Muitas pessoas acreditam Assim que fala Nossa Eu sou Eu sou fria Né Eu não Eu não consigo me relacionar Eu não consigo me envolver Mas sabe o que é isso Gente As pessoas que acham Que são frias Nossa Eu não Eu não me Me comovo As pessoas Claro gente Olha Eu tô falando Né Tem casos e casos Casos mais complexos De frieza profunda Que chega ao nível da Dos psicopatas Eu tô falando assim Quando a pessoa fala Nossa Eu não consigo Eu não consigo me emocionar Não consigo sentir Eu não consigo sentir essa O que que é isso Gente A pessoa está Bloqueando o seu campo emocional Ele tem questões ali guardadas Que ele não colocou pra fora Então eu tenho casos Assim que a pessoa Tá há anos sem falar com Os familiares Tá há anos sem falar Com a mãe Ou seja A pessoa bloqueou aquilo E tá vivendo a vida como Né Como se fosse algo Tá vivendo normal De repente O que que vai acontecer De repente Ela vai viver Alguma situação Ou no relacionamento Ou no trabalho Alguma frustração Que vai ser o gatilho Pra abrir aquela Aquela janela Aí abre aquela janela Do inconsciente Aí vem tudo De uma vez Gente E aí a pessoa Tá naquele momento Que se sente perdida É O meu mundo acabou Eu não sei pra onde ir Eu cansei Eu não quero mais Eu vou jogar tudo pro alto É esse momento Gente Quando essa janela ali Que a gente guardou Tudo lá Embaixo do tapete Essa janela do inconsciente Se abre Ela abre de uma vez só Tá Outro ponto importante Pra gente lembrar A dor Sempre é Individual É pessoal Ninguém pode nos dizer Como que a gente vai superar Como que a gente tem que fazer Qual é o caminho A ser tomado Por mais que a gente tente Buscar respostas Com outras pessoas O processo É apenas Nosso Somente a gente Vai conseguir Compreender Qual é o caminho Não existem Fórmulas Gente Por isso que o processo Terapêutico Quando você tá com Acompanhamento terapêutico Você sente uma ajuda Você sente um amparo Pra compreender melhor isso Mas isso Se você tem algum livro Algum terapeuta Algum psicólogo Alguém Algum coach Qualquer profissional Que você entenda Que possa te ajudar Que está te dando Uma fórmula mágica Desculpa Desconfie Tenha um olhar Mais crítico Porque isso pode ser algo Como se fosse um band-aid Que a gente tá colocando ali Mas realmente Não tá tratando A questão profundamente E aí por último Gente A última dica Todo o amor Que a gente dá E que a gente sente Nunca se perde Então é a gente compreender Que mesmo que a gente Tenha tido Uma perda de relacionamento Uma perda Aquele amor Que você sentiu Com a sua mãe Com o seu pai Com o seu namorado Com o seu amigo Aqueles momentos de alegria Aqueles sorrisos Que foram dados Nada se perde Nada se perde Valorizar Que foi bom Aquele momento aconteceu A gente se fortalecer Naquele momento Que nunca vai ser perdido Tá ali No nosso inconsciente Então assim como Os momentos de tristeza Estão no nosso inconsciente Os momentos de alegria Também Né Então o que a gente leva Com a gente São os nossos sentimentos Né Nós somos Emoção Então sinta Viva Ame Se permita Né Arrisque E se abra Para os sentimentos Se abra Para viver O novo Quando você estiver Nesse momento A melhor forma É você Se jogar novamente Numa nova experiência Né Se abrir novamente Para uma nova amizade Para um novo relacionamento Para um novo trabalho Para novas Novas experiências Gente Vivendo o amor A gente vai Vivendo sentimentos Vivendo novas emoções E a gente vai aprendendo A caminhar novamente Tá bom Então na terapia alquímica Eu trabalho Com todas essas ferramentas Para fortalecimento Do emocional Fortalecimento É Mental Né Fortalecimento Aí do nosso De todas as nossas questões Né É E a gente vai Para o nosso momento Nosso momento luz Né Nossa mensagem luz do dia Que eu faço Trago uma Uma reflexão Uma mensagem Né Para a gente levar Para Para a nossa semana Até o nosso próximo encontro Tá bom Então eu peço que escute Com os ouvidos Do coração Se puder fechar os olhos Para ouvir esta mensagem A beleza Transitória Da matéria Passa de pressa Procure sondar A beleza interna Das pessoas Com quem convive Há flores Belíssimas E perfumadas Que só duram Poucas horas No entanto No entanto Apesar de feias As pedras Duram milênios Realizando Suas tarefas Não seja Pois leviano Não prefira O efêmero Ao eterno A beleza A sabedoria Firme-se No que dura Para sempre Que é O espírito imortal Nosso verdadeiro eu E não No que cedo Desaparece Então gente Eu deixo essa mensagem Essa reflexão Para a gente Focar naquilo Que realmente importa Nos nossos sentimentos Na nossa Focar no amor Então quem quiser saber mais Eu sou a Priscila Ditz Terapeuta Tenho meu Instagram Priscila Escreve Dietz Tenho meu blog O meu facebook Tenho meu whatsapp Que é o 011 979699214 Tá bom Trabalho com várias técnicas Terapêuticas De autoconhecimento De mergulho profundo Na nossa essência Florais alquímicos Florais astrológicos Mapa natal Trabalho com Uma terapia De realinhamento energético Também Para reequilibrar Todo o nosso sistema Todo o nosso Biorritmo natural Toda a nossa bioenergia Então Quem quiser saber mais Eu estou à disposição Muito obrigada Para quem ouviu até aqui Obrigada para quem Está mandando mensagens Eu atendo pessoas No Brasil inteiro Então O legal é que Esse programa Quem puder ouvir Na rádio transcendental Ou quem estiver ouvindo No meu canal No Youtube Pode ser ouvido Em todo o mundo Eu atendo pessoas Em outros países Também Então Gratidão Por quem está acompanhando E se você quiser Ouvir Algum outro tema Específico Só me mandar A mensagem Tá bom Que a gente sempre Aceita Todas as contribuições Com muito carinho Muito obrigada Um beijo grande Gratidão Muita luz Muita paz Profunda E até o nosso Próximo encontro Beijo grande Tchau, tchau A rádio transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dias Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone Onze Onze Três Oito Nove Dois Três Um Nove Sete